Em Paranho Beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Foi Deus quem disse pra te pedir no zupão Eu não sou culpado não, quem sou eu pra desvendar? Até porque Deus é contra o egoísmo Aprendi no catecismo, ninguém muda minha crença Quem dá recebe, então quer a minha parte A patroa quem parte, não manchou minha inocência Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Foi Deus quem disse pra te pedir no zupão Eu não sou culpado não, quem sou eu pra desvendar? Até porque Deus é contra o egoísmo Aprendi no catecismo, ninguém muda minha crença Quem dá recebe, então quer a minha parte A patroa quem parte, não manchou minha inocência Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela Em Paranho o bicho pegou, deu na canela A patroa me pegou, beijando a amiga dela